RASQUEIRA VÉIA RASQUEIRA VÉIA AÍ A FAMÍLIA Fala rapaziada, beleza? Seguinte, hoje eu vou mostrar o boleiro um pouco diferente, um lado do boleiro que vocês não conhecem, mais ou menos aí do jeito que eu fui criado, papai, sem frescura, sem luxo, com muita simplicidade, mas muito feliz. Uma das melhores épocas da minha vida, e eu acho legal, no papel de influenciador, estar falando sobre isso e mostrar isso também, que hoje eu vejo que muitos papéis se inverteram, assim, de questão de valores, né papai? Educação, claro que o mundo avançou, a tecnologia avançou, né? Mas a gente não pode perder a nossa raiz, a nossa essência, né? Da simplicidade, do jeito que a gente foi criado, né? Então eu quero mostrar um pouquinho pra vocês aí o jeito que o boleiro foi criado, papai. Já estamos aqui, ó, fazendo um churrasco, nega velha e o boleirinho ali, lá o meu pai, grande, Zé do Serrote, ali minha mãe, lá churrasqueira raiz, papai, churrasqueira raiz e tá chovendo. Tá chovendo, tem a lona ali, e lona que é boa, tem que ter uns furos, né? O importante é não molhar a carne, mas vem aí que eu vou mostrar um pouco pra vocês. Quem é nega velha, ó? Dá um oi aí pra galera. E o nosso dogba? E o dogba, é? Tá aqui, lindo, gordo. Né? Puxa o caminhão. Puxa. Aí, ó. É, viu? O pai, o pai brincava com esse aí. Olha, rapaziada, eu vou mostrar meu amigo João, o maior pulador de cerca aqui, ó. Hein, João? Certo. Mãe nega velha, ela fica brava. Não, não, ela sabe que é a... Mas ela não descobre, né? Não, não, não. Ela sabe que a cerca é comprida. Manda um abraço pro segurizado aí. Manda um abraço pra todos os segurizados ali, ó. É isso aí. É isso aí, João. Valeu, meu gurinho. João pulando a cerca. Ficou guarda-chuva ainda. Azar, João. Aê, João. Então, meus, passa no sítio assim, né? Não tem portão. Ah, vou apertar a campainha aqui. É tudo cerca. Então, ah, vou visitar o vizinho. Pula a cerca, papai. E eu já pulei muita cerca, né? Como é que é a história? Não, quando eu era pequeno, né? Pulei muita cerca que eu ia visitar meus parentes, né? Daí tinha que pular a cerca pra chegar na casa. Entendeu, papai? Então, no sítio é assim, ó. Vou lá visitar o parente, vamos pular a cerca. Mas tem que tomar cuidado, né, papai? Essas puladas de cerca aí, tem uns vizinhos aí que... Não dá pra dar muita confiança. Pode ver as galinhas aqui, ó. Papai, só milho europeu. Não, aqui as galinhas botam o ovo só importado. Ah, aqui elas bagunçam, papai. Dá um cavalo. A natureza, eu gosto muito. Gosto muito, papai. É um lugar muito bonito. Então, às vezes no fim de semana aí, a gente vem pra cá, né? Desliga a internet, dá aquela relaxada na muscula que faz muito bem. E toma uma caipirinha, né, papai? Porque também merecemos, né? Ô, boleiro, mas não foi criado na Europa, papai? Seguinte, eu fui pra lá, mas depois, né? Nasci aqui no Brasil, né? Aí o primeiro teste que eu fiz, eu passei e fui direto pra Europa. Mas seguinte, aqui eu já tive a minha primeira baiana de gelo. Olha aí. E aí, papai? Os primeiros choques na muscula foi aqui, ó. Olha aí, ó. Vamos ver se a faca é boa. Mas olha aí. Coisa especial, hein, mãe? Muito bom. Bom, né? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Melhor comida do mundo, não é restaurante, comida diferente, não. Melhor comida do mundo é essa. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, rapaziada, fogão de lenha. Melhor comida é feito aqui, ó. Fogão raiz. Aqui é coisa especial. Vamos, Wagner, pega o... Cadê a cadeira? 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 Cadê o amor da minha vida? Sensacional. 1h15, gente. 1h15 da tarde. Temperatura de 18 graus. O tempo é instável. Com chuva. Olha a policial. E o que temem aqui? Aí, raiz, ó. Aí sim, né, neném? Aí sim. Agora, agora. Aí, aí, aí. Não, vai dar roupa. Entendeu? Entendeu? Vai dar roupa. Você vai dar roupa aqui, né? É, vai dar roupa. Vai dar roupa aqui. E depois do almoço nas minhas partes, não pode faltar aquele cafezinho preto, aqui lá do fogão, se esquentar um pouco. E tem Juvena que não conhece, olha lá a antena do rádio, ó. Rádio raiz, tem que ter um bombril na ponta da antena, né? O Juvena não sabe, ah, não funcionou o rádio, bota um bombril na ponta da antena que funciona, papai. Se tem coisa boa, é essa simplicidade. Que saudade desse sítio, desse lugar, tomar um banho de chuva. Para de mentir, Yuri, esse sítio não é nosso, nós nunca tivemos sítio. Não, eu sei, mãe, só estou falando... Esse sítio é do amigo do teu pai. Não, o sítio é do amigo do pai, mas eu estou falando que eu também vinha para o sítio, né? Me criei no sítio, né? De vez em quando tu vinha, tu nasceu na cidade. Sim, não, mas eu nasci na cidade, mas eu me criei brincando na rua, né? Uma criança raiz, né, mãe? Sim, mas a gente não tinha sítio, nunca teve. Não, sim, mas a gente também vinha para o sítio, né? E daí brincava, estou mostrando o pessoal como é boa a natureza, né, mãe? Sim, de vez em quando tu vinha, mas tu é da cidade. Não, eu sei, mãe, mas eu estou fazendo um videozinho para o pessoal e isso... Para de mentir, que eu vou te deixar de castigo. Ah, calando, mas eu estou falando para o pessoal e isso... E agora você chora, guri!